E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Firehead Extended de Enfermeira de Ojo. Eu tive uma surpresa muito desagradável. Você sabia disso? A surpresa de que o professor quer me enfrentar, Enfermeira de Ojo, com Pokémon os níveis 100. Você acredita numa palhaçada dessa? Tem isso. Não quer me deixar entrar na Liga Pokémon porque ele quer me enfrentar primeiro no nível 100. Não é um palhaço do circo dos horrores, Enfermeira de Ojo. Eu acho bem palhaço isso. Pegar uma equipe de todo mundo no nível 100, muito embora não seja uma boa equipe. Acho que era mais negócio colocar uns aqui diferenciados, né? Talvez, na verdade, fosse melhor eu mudar e tentar primeiramente. Pega, por exemplo, o nível 100 na Lei de Laura para ir depois enfrentar o professor. Acho que a Lei de Laura pode me ajudar, talvez, nessa batalha. A Lei de Laura tem um complemento interessante na equipe. Talvez a ordem não seja a melhor, mas eu estou com um pouco de preguiça. Quero ter o professor da minha frente, eu acho. Você vê que essa batalha pode ser complicada, não sei. Vamos ver, vamos ver. Esse professor tem um Taurus, porque foi isso que eu vi. O começo dele é um Taurus e é um Taurus forte. Quando eu vi ele me complicando, eu queria testar algumas coisas. Eu quero fazer outras coisas nesse vídeo. Eu queria testar, por exemplo, acho que me colocaram na frente da Wanderlake. Pegar o Rocksmash, se eu saberia como eu ia pegar. Encontrar os pokémons, os iniciais, que há muitos vídeos que eu falo que eu quero buscar eles. Aí eu queria tentar, até ver se eu encontrava esse off para fazer em on, já sabendo. Entretanto, fui via lá com o professor, tentar enfrentar ele. E era difícil demais enfrentar esse Taurus. Eu pensei, é uma daquelas batalhas, não é? Aí, resolvi fazer em on mesmo. Opa, nice e crítico, Wanderlake, gostei. Se bem que, talvez não seja suficiente, né? Vamos dar um play-draft. Tá. O Taurus foi bem mais fácil em on agora. Será que ele vai usar? Supor que seja um pokémon bom contra a Wanderlake. Então, vai ser algum pokémon de fogo, talvez. Voador. Ou G3. Não. Pokémon Aquatic, ok. Aí ele me pegou, hein? Aí ele me pegou, legal. Aí eu fui invigibriado. Nossa, é muito ruim esse golpe aqui. A gente troca ou não troca? Não troca, não. Por que ele ia meter um pokémon aquático depois de matar ele com um pokémon de... Aí, aí. Mas vamos lá, né? Faz parte. Pior que eu perdi minha força... Ui, nice. Pior que eu perdi minha força... Aumentada que eu tinha, gente. O cara me aumentou com confusão. Eu não estou mais confuso, né? Já alguma coisa. Poringon Z. O que é um Poringon Z tem? Pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Esse pokémon tem um oversight muito desconhecido pra mim. Talvez algum golpe de gelo. Acho que é o mais provável. Vamos deixar, entretanto. Tem nada aqui que eu sou bom, não, né? Nem sou ruim também, né? Não lembro do tipo do pokémon Z. Do Poringon Z. Dá um play with F. Quem diria, né? Ele ia usar um golpe de gelo. Ninguém diria. Não seria o mesmo. Não flutua, não, né, meu garoto? Vamos colocar a Renata aqui. Sei lá. Dual wing beat nele. Ah, não. Tão perto e tão longe. Renatinha. Eu pensei aqui pra ele não usar o forrestor. Quer dizer. Algum item de cura qualquer, né? A Renata agora morreu já, né? Já que ela já morreu, vamos ressuscitar alguém, né? Quem é que quer ressuscitar? A gente viu que é ninguém bom aqui. Agora, pelo menos. Estamos no futuro. Vamos pensar no futuro. No futuro, a gente pode usar a Vanderlei. Vamos tentar o Seriguela aqui. Seriguela com golpe de lutador. Eu soube que eu devia ter usado um golpe de lutador. É que eu não estava esperando uma batalha importante tão cedo, né? Ai, é o discharge, gente. Ai, sério? Pelo menos eu consegui bater. Tá bom. Mais ou menos eu quero dar. Tem que acertar uma porradona boa. Será que eu tenho uma porradona boa com alguém? Não. Será que eu deveria usar um forrestor em mim mesmo? Não, não faz sentido nenhum. Vamos usar um revive no Roger. Deixar morrer aqui rapidinho. Beleza. Agora a gente joga o Salazar e o Archie Quirk. Morre ele e todo mundo fica feliz. Correto? Beleza. Eu não tinha certeza que ia ficar vivo, gente. Olha, beleza, inclusive. E eu sabia que... Não me surpreendi com o fato de ser suprimitivo. Eu sabia disso. Ah, tu tá de brincadeira também, né, jogo? Meu ter se pôr em gol cedo, o inferno não vai... Ah, meu Deus. Ah, esse link congela é forte demais, viu? Literalmente forte demais. Escroto demais. É isso que eu quero dizer também. Venossauro. Pro Venossauro o que eu queria... Então, aqui a Donube não vai bater primeiro, né? Acho que não. Acho que eu tenho que manter a Donube e curar, por exemplo, o Roger. Vamos lá. Já tô pensando em estrategicamente. Não é hora de pensar em estrategicamente. Isso era pra ser nos próximos vídeos. Na Liga Pokémon. Mais pra frente. Não era pra ser agora, isso. Olha, mas tem um golpe em ground em cima de mim. Vamos lá. Golpe em ground. Nipo que meu golpe em ground não é tão bom. Se eu sou um artiquetezinho, era melhor. Ah, não. Gigadrain. Que absurdo. Como o Venossauro tem gigadrain? Vamos lá. De revive em quem, gente? Em quem? Seria na Renata? A gente pode usar a Renata em um Brave Bird. É bom o quê? Ela tá mais rápida que o Venossauro, né? A gente não tá de palhaçada. E um Brave Birdzinho é o suficiente, né? Perfeito, perfeito. Eu nunca leio. Eu sei o que isso é mesmo. Então, bota aqui. Vamos dar um Brave Birdzinho pra tirar um dano grande dele? Ah, mas ele bate primeiro. Que inferno de vida. Ah, meu Deus. Vou dar um Save aqui, porque eu vou fazer as loucuras. Ok. Save dado. Eu vou tentar algumas coisas aqui. que não necessariamente eu vou ter, vamos dizer, um plano B. Vamos colocar dessa forma. Tipo agora, por exemplo. Se eu tivesse fazendo isso uma batalha de verdade, é claro que eu teria deixado meu Pokémon 100% antes. Mas aqui... Quer dizer, essa é uma batalha de verdade. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Não sei se vocês entenderam muito bem. Será que eu morro aqui? De novo, se fosse uma batalha valendo na Elite 4, o que eu faria aqui agora? Quero recuperar alguém, né? Pra ficar de feedback. Mas será que essa batalha é importante? Eu sei se esse Savezinho é meio roubado. Bom, isso não importa. Ela já fez, né? Beleza. Maravilha. Perdemos, mas eu vou usar meu Savezinho. Eu tava aqui mesmo? Tava, né? Onde tem o Charizard, então, né? Charizard. Hum, tem que pensar nisso direito. Será que eu deveria usar o Max 3? Mas o Max 3, 5, aqui, agora? Não, tem que usar isso pra depois. Talvez o Siriguela mesmo? Pra enfrentar o Charizard. E Hydro Blast. Beleza, boa, boa. Ah, não. Muito ruim, né? Boa, boa, horrível o dano. Beleza. Mas o que ele dá em mim também é um lixo, né? Vou recuperar alguém, eu acho. Recuperar quem? Vem o Charizard aí daqui a pouco. Talvez eu rugir contra o Charizard seja a melhor batalha. Tá, o Siriguela aguenta bem o Silvalla. Isso é um bom sinal. A gente pode cozinhar legal aqui. Hiper Potion no Siriguela. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Não vai dar tempo de eu fazer o que eu queria fazer hoje. Pegar meus iniciais. Todo o esqueminha que eu tinha por fazer. Tenho minhas dúvidas, hein? Vamos lá de Wake Up Slap, que esse é o bom. Perfeito. Mais um. Acho que ele tem que tentar matar ele agora, né? Ah, não conseguiu, não. Pode tentar. Vida louca aqui um pouco, mas eu vou ser mais prudente agora. Tá, qualquer Florestore que ele usa nele, vamos pensar assim, ele não usa no Charizard ou qualquer outro Pokémon mais forte. Você vê que só tem o Charizard agora também, né? Teoricamente, o Siriguela é bom aqui, mas isso quer dizer que deve ter algum plano. Hum, ele tinha um Hurricane. É, mas aí ele errou, né? Silvale. Acho que meio que controlou a batalha agora, né? A gente controlou. Mas morreu, né? Também é importante destacar. Perfeito. Ui, sério, né? Ah, professor, cara, vale quantos Florestore tu tem, palhaço! Vamos lá. Só mais uma porradinha. Será que é só mais uma porradinha? Ou talvez duas? Uma porradinha só foi. Beleza, foi. Trabalhoso, viu? Trabalhoso. Claro que eu tava completamente despreparado, eu vou querer dar uns improvements no meu time, na enfermerade aí. Mas eu também suponho, e essa é a questão, que eles também vão estar mais fortes, não apenas eu, né? Aí é que tal o bagulhete? Não vai ser só no nível do professor Carvalho, vai ser mais forte que ele. E se ele já foi difícil? Então, mesmo que a gente esteja melhor contra um adversário mais complicado, não vamos estar tão melhores assim. Vou fazer um repel aqui bem útil. Perfeito, vamos lá. Vamos pegar nosso negócio aqui. Você vê que eu devia ter mais pokémon. Peraí, peraí, eu volto daqui a pouco. Eu volto daqui a pouco, volto pra baixo. Beleza. Quero treinar um pouquinho minha equipe, né? Vamos lá. Depositar aqui. Depositar quem? Depositar... Qualquer um, né? Não vai pra baixo. O Fly não pode depositar, então não é qualquer um, não. Beleza. Vamos pegar só tu mesmo e tu, Zunido. Que são as que eu posso usar, de fato. Acho que a Lei de Laura é mais provável, na verdade, de tudo. Os Zunido, eu tô pensando ainda. Que o Zunido é interessante? É interessante. Eu queria usar uma forma regional? Eu queria. Mais um inicialzinho de fogo, bem encaixadinho, com um golpezinho lutador. Rapaz, não sei. A tendência é eu querer usar muitos... Iniciais. Se eu vou fazer isso ou não. Vamos ver as stats que eles vão ter, né? Chega aí, meu consagrado. É o seu trepão? Começa na Dragon Dance. Não vou aprender. Ah, tem umas batalhas aqui pra fazer. Ok. Escroto isso, hein? Vamos lá de Drankus. Vamos lá de Psíquico. Vamos lá mais um Psíquicozinho aqui. QuoraSolar? Qual é esse QuoraSolar? Vamos supor que o QuoraSolar é tradicional, porque eu sei que é bom contra ele. Eu sei e não usei também, né? Mas eu também não tinha. Então esse aqui é mais ou menos. Que palhaço. Vamos lá de Surf. Beleza do Drankus, entretanto. Bom, ninguém aqui é o Professor Carvalho, né? Um Pokémon nível 100 pra me escrotizar. Então estamos de boa, né? Deve que parar um pouquinho de vida aqui. Beleza. Esse, na verdade, eu sou bom, né? Porque esse é dragão. Como é que esse é dragão, hein, gente? Quem é que sabe? Vamos lá. Deve ter uma boa teoria, na verdade. Acho que as pessoas sabem. É aqui que tem o carinha do... É aqui, ó. Ah, é realmente. Porque aqui parece o local das Save Aslands. Inclusive, obrigado a quem me deu a dica. Não precisei, na verdade, tecnicamente falando, mas... É bom saber que está aqui. Pegamos o item. Vou continuar subindo. Tem o Moltres aqui, aparentemente, também. Como era suposto ter o Caminás Ilas, né? Mas eu não sei se eu quero pegar o Moltres, pra ser sincero. Moltres não é ruim, com certeza. É um lendário, evidentemente. Mas não sei se eu quero pegar o Moltres agora. Até porque eu quero fazer mais uma coisa nesse vídeo, que é encontrar justamente os lendários, ou melhor, os iniciais. Vou mostrar pra vocês onde eu encontro e tal. Um pouquinho de Strength aqui. Eu trouxe um Pokémon que tem o Strength. Trouxe. Vamos lá, Send Slash. Quantos tabu buracos eu estou usando no momento? Só Send Slash mesmo, né? O Danube eu quero usar na Elite. A Seriguela eu estou em dúvida, em relação a Seriguela. A Renata eu também quero usar, eu acho. Renata eu quero usar. B de Laura eu quero usar. Essas são as únicas... A certeza é 100%. Eu acho que a Lady Laura e o Danube. Acho que eu quero usar esses dois. Enfim, depois de olho. Melhor. Eu só tenho que avaliar. O que é que eu quero realmente aqui disso? Bom, pelo outro lado aqui. Não? Por que eu chego ali em cima? É por aqui. Será que eu vou usar um Repelzinho? Será que tem um Pokémon interessante aqui, gente? Um pouquinho em dúvida. Porque se eu exploro isso legal, se eu já vou direto. Que eu não sei exatamente onde estão os Pokémon, né? Que eu quero encontrar. Vamos usar um Repelzinho aqui, né? Tudo culpa do professor, né? Que prejudicou todo o meu progresso. Eu tinha pensado em ver tudo isso direitinho em off. Para fazer tudo em onde primas. Mas aí acho que eu já vim para aqui pelo outro lado. Para fazer tudo de onde primas. Não, mas ele dava lá o professor, né? Tinha que enfrentar o palhaço. Acho que aqui deve estar o Moltres. Deixa eu pegar esses itens aqui. Vamos lá no Zoom. Depois eu pego o outro na volta. Posso ensinar o Rock's Mask que eu acabei de aprender? Posso. Pode pegar o Moltres. Vale a pena? Não quero o Moltres agora, agora. Acho que não vale a pena. Se bem que era só... Substituir porque é um golpe infinito. Fica substituindo pelo outro nesse jogo. Não é ruim. Certamente o Salazar aprende. O Salazar aprende de tudo. Esqueceu o Bulldoze e aprender Rock's Mask. Então. Pior que vai ser difícil pegar. Mas vamos ver se ele está lá, vai. Será que a gente está perto? Ih, tem um cara do time do mal aqui. Será que é nível cinta, né? Não, está bem mais unido. Vamos lá de Magical Leaf. Na cabecinha do Dreadnall. Lobro. Sei lá, que é bom para todo mundo. Eu vou meter um princípio aqui. E só alegria. Machamp. Vamos colocar a Renata. Sei lá. Entra aí, Renatinha. Nossa amiga anabolizada aqui. Perfeito. Luizinho. Trazer de volta a Lady Laura. Nível 95, claro. Lady Laura, senti falta de você, Lady Laura. Na batalha nível 100 que a gente fez recentemente. Sumiu o nosso amigo. Mais um string tzinho aqui. Realmente estamos chegando lá. É, aqui. É aqui que está o Montress. Eu fiz isso errado já? Já. Perfeito. Boa. É aqui. Está certo isso? Está. Não está? Eu acho que está. Estou tentando citar o Notar. Vocês não sabem o que eu estou falando. Estou pensando. Aqui está o Montress. Eu não vou tentar pegar ele porque vai ser difícil. E não quero matar ele também. Então, vamos embora daqui. Vamos para a Rota 26. Eu acho. Que é lá que tem. O que eu quero buscar. Peter, não. Meu Deus. Como é difícil controlar esse negócio quando o jogo está acelerado. Impressionante. É um bagulho louco demais. Mas eu achei que fosse a esquerda aberta de ser. Não era aqui, não? Talvez eu tivesse ouvido errado. O cara não era aqui, não, cara? Essas porcariazinhas com certeza não eram. Acho que eu vi errado, gente. Eu vi agora há pouco. Será que não é por aqui, não? Está na Rota 26 que eu falei. Mas deve ficar a Rota 26, maluco. Vamos ver. Renato, deve ficar a Rota 26, Renato. Me ajuda aí. Vai para cá, para baixo, né? 20... Ai, meu Deus. 23... Eu tenho certeza que a direita é de ser, Renato. 24. Estão perto dessa Rota 26, eu acho. Aqui, olha. Aham. Encontrei? É daqui? Eu passei com uma Rota 26 agora. Ou não? Aqui, bem do ladinho. Não é do Ori Valley? Vamos lá? Ok. Então, é supostamente aqui. Acho que é aqui mesmo. Vou usar um Retail quando eu quero procurar um Pokémon, mas até chegar lá vai demorar. Ou não. Já cheguei. Perfeito. Acho que é aqui. Boa, boa. Cheguei. Vou pegar esse item aqui. Quem é você, querida? Vou bater para o Novatch. Não vamos fazer isso, não. Vamos agora deixar a minha Repel ir embora? Não, quero as outras, não. Quero encontrar meus iniciais aqui, que disseram que tinha. Ou não era aqui, não? É aqui, gente. Ou não? Ih, rapaz. Eu tinha certeza que... Aí me cagou. Aí cagou o bagulhete. Acho que não é aqui. Deixa eu olhar aquela placa. Peraí, querida. Deixa eu olhar essa placa aqui, que essa placa... Deixa eu ver se é essa placa aqui. Walking. Olha aqui, ó. É aqui, não? Acho que eu não vi nenhum desses. Não foi, não? É, os que estão aparecendo aqui são meio diferentes, mas um pouco. O que está escrito aqui, né? É, não são os mesmos. Então não é ali. Então eu tinha certeza o jogo inteiro que era essa parte. Mas aparentemente não é essa parte. Essa parte talvez esteja nessa placa de cima. Onde é que eu encontro isso? Oi? Vou dizer uma coisa. Querida, você sabe onde é que estão esses pokémons? Isso aqui está meio cara de fake news, hein? Será que tinha esses pokémons todos? Eu entrei aqui e não tinha nada disso. Encontrei um, inclusive, que pareça, com os que estão aqui na placa. Também não é, não sei. Será que é aqui? Olha, deve ser aqui. Será que eu não vi ainda? Vamos lá, então. Vamos humilhar uns pokémonzinhos muito fracos. Beleza, pô. Não tinha certeza que tinha os iniciais aqui. Você não encontra, a gente estava meio frustrado. Aqui fazia parte do meu plano de abordagem. Se ainda é com eu, vamos lá. Dreamkiss! Estava contando com eles, de certa forma. Espero que seja aqui mesmo. Ó, acho que a gente já viu isso, não viu? Acho que o Watch tinha lá, não tinha não? Na placa? Não. Acho que a placa está aqui. Deixa eu ver essa placa aqui. É, aí não, né? Tem alguns similares, mas está faltando justamente o que eu quero. É, está faltando tudo mais do que só os que eu quero, mas está faltando muitos aqui. Eu queria um inicial de água e um de fogo daqui. Mas como é que eu encontro essas porcarias em... Onde é que estão esses bichos? Onde é que estão esses bichos? Se eu fosse esses bichos, onde é que eu ia estar? Vamos ver aqui no RedBud, aproveitar. Vamos mais ou menos. Será que é aqui? Será que se eu meter ali um dos meus golpes do Puck Tutor, eu consigo quebrar esse bagulho antes? Aliás, cadê o Puck Tutor? Não fica aqui, né? Não fica aqui no Key Items. Vamos lá, Puck Tutor. Bulldoze. Será que Bulldoze tem a ver? Não me parece. Rock Climber, a gente sabe que não. Grouch, Smart Strike, hein? Eu acho que é isso. Vamos ver. Salazar. Salazar aprende tudo, né? Vou colocar no Rock Smash. Vamos colocar Smart Strike. Não, eu vou usar o Smart Strike aqui e vai funcionar. Aham, sou muito inteligente, gente. Respeita, inteligência do Noob Gamer. Beleza. Pior que não são os Pokémon daqui. Beleza, vamos lá. Mas a rota é 26, hein? Ainda. Então, talvez eu encontre mais pra frente. Não encontre uma porcaria nenhuma. Opa, mas tem um... Como é o nome desse aqui? Entra. Legal, né? Legal. Mas não é isso que eu quero, não, Ju. Se eu tentar pegar esse bicho, vai ser um trabalho do cacete. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui guardadinho. Guardadinho. Esse vídeo está deixando claro onde eu encontrei ele. Talvez tenha uma outra entrada em outro canto. Será que eu deveria procurar aqui melhor? Será que aqui tem um Pokémon de fogo? Já que tem outros Pokémon de fogo. Mas dar um marco, ele estava aparecendo ali embaixo. Não é que estava se referindo, não. Tem vários Pokémon desconhecidos aqui. Que não estavam na placa. Então, não é aqui dentro. Foi bom saber, mesmo assim. Foi ruim, não. Mas não é aqui. Caraca, onde é que eu preciso iniciar? Filha da... Será que eu posso entrar pra cá? Ó, tá 26 ainda, né? Talvez aqui, assim, ó. Na fornicagem, com o Rock Climb, que eu também tenho. Graças ao meu Pocket Tutor. Pera aí, maluco. Rocket Climb. O Rock Climb. O Salazar tá pra ir de tudo, Salazar. Tu é o cara mesmo, hein? Não vou te enganar, não. Tu é bom demais. Tu é bom demais, Salazar. O que é que tu não sabe fazer, né, Salazar? Impressionante. Vamos descer aqui rapidinho. Acho que tá aqui, hein? É aqui, rapaz. 100%. Né? Deixa eu olhar aquela placa ali. Mas eu acho que é aqui, sim. Aham! Acho que é aqui, aqui, aqui. Vou conferir, vou conferir nessa plaquinha. É isso, meu garoto. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Há quantos vídeos eu tô prometendo que ia atrás desses iniciais, hein? Aê! Quase um dia, chegou, finalmente. E eu vou matar ele. Mas eu não tinha planejado muito bem, não. Fico sincero. Essa parte eu não planejei tão legal. É. Mas tudo bem. O que importa é que a gente chegou até aqui. E eu mostrei. Acho que eu vou terminar o vídeo aqui agora, porque eu vou precisar usar de recursos pra ganhar esses pokémons. O que quer dizer que eu vou ter que dar saves e jogar pokébolas pra não gastar tudo. Mas tá aí. Mostrando aqui o que eles estão. Finalmente encontramos. Averemos a usar o Smart Strike também. E é isso. Talvez o próximo vídeo seja a Liga Pokémon já. Talvez eu tenha conseguido me preparar o suficiente. Eu quero fazer o seguinte. Se o próximo vídeo, de fato, forem as batalhas da Liga já pra começar aqui, eu vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar treinar eles, evidentemente. Rotas próximas e tal. Nenhum segredo. Provavelmente na Victoria Roadzinha mesmo. Como eu tive a experiência rápida aqui, acho que não vai ser um problema tão grande. Aí eu vou treinar eles. Aí eu vou estar com pelo menos o Pokémon de fogo, acho que Chinchar e o Empoleon pego. Não. Pode ser, pode ser. O de grama com certeza eu não vou utilizar. Não vou usar o Torturig não. Porque o Torturig a gente já tem o nosso pokémon da geração que queremos utilizá-lo. Aliás, queremos não. Iremos utilizá-lo. Então provavelmente eu vou tentar pegar o Chinchar e o Empoleon. E aprender os golpecinhos dos que eu tenho aqui. Utilizar alguns deles. Porque certamente precisar de uma V7 Pokémons variada e alguns golpecinhos melhores. Como por exemplo o próprio Prick Break, né? Ensinar alguém, talvez o próprio Chinchar. Você tem que aprender coisa melhor. Mas enfim. É isso. Então por hoje é só. Se o próximo vídeo já for a Liga Pokémon. Que deve demorar um pouquinho o próximo vídeo, inclusive, para sair. Talvez só semana que vem. Vocês já sabem o que eu fiz. Basicamente eu treinei. E peguei esses pokémonzinhos que estão aqui. Maravilha. E aprendi os golpezinhos também. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui! E fui!